E aí, seus nunca para de chover, suave? Meu nome é Guilherme13, madafaka Esse aqui é mais um Reação Análise, trazendo o verso aí hoje, certo? Do ADL, tem horror nenhum, mano Eu tava sem tempo, não consegui fazer E arrumei um tempo aqui agora e vou fazer Demorou, mano? Tamo junto Deixa o like aí no vídeo, aí se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade, madafaka E vamo que vamo aí, Vinícius, solta essa vinheta Porque é nóis, moleque E sem mais delongas, vamo que vamo pro som aí, doideira Quero ver, muita gente pediu na semana passada Eu tava sem tempo de fazer, mano Mas aí eu arrumei tempo agora Vamo que vamo Tchau, tô passando pra lesão Além da loucura, mano D.K. é foda, o Lorde também Vamo ver, horror nenhum Ó esse lyric deve tá monstrão, mano Quis um coração, pedi proteção Primeira vez que eu subia no palco Polícia na porta Porque antes do show peguei de madeirado X9 safado Tiu-Tiu, cão tá preso Por isso escrevi meu nome na batalha Me dá o microfone, hoje eu tô revoltado Cheio de ódio pra matar esses cara Desci pro RJ, busquei uma carga O taxis foi parado na rodoviária O polícia querendo umas 500 prata Pagava o arreio e voltava pra casa O comédia me olhava enquanto eu rimava Otário, encheu meu amigo de bala Pistola na cinta enquanto o Lorde rima Quer pagar pra ver é só botar a cara Crime era amante, rap eu amava Sonhava com rap e vivia de crime Vendendo e rimando até de madrugada Mochila da Redway, camisa de time A quebrada tá amarga, a pista tá salgada Os pedôs tão tramando de vim me matar Até a última bala nós vamos trocar Que os menor do alto é só grosso calibre Mas tá tranquilão, além da loucura e a tropa é o bicho Conselho de mãe, é bom escutar Não esqueço do dia que menor morreu Pediu pra nós ficar, pra ver o jogo em casa A gente fumou, fumou e bebeu O dia confia, tá tudo tranquilo Se ele tá comigo é porque tá com Deus Até hoje por mais que eu tente não consigo Explicar como isso tudo aconteceu Minha filha nasceu tudo antes da hora E agora preciso de ter vida nova Montava barraca, ralava em obra Saia do trampo pra apresentar roda Logo eu que gostava de fugir da escola Chava mó marra a andar de pistola Levo hip hop pra menor infrator Tô na oficina em casa de custódia Andava certo na vida errada Hoje viramos espelho na quebrada Agitamos o morro que não tinha nada Entra em qualquer favela como na minha casa Traz brinquedo e papai noel Chocolate no dia da páscoa A DL cantando no morro Masquei os fuzil e marquei as metralhas Ratatata Nós tá tranquilão Mas nós fomos de pistola oitão já Vendemos cocaína na noite Antes de custódio gravar Se você mexer com algum de nós Provavelmente vai se machucar Hoje a favela tem voz Hoje a favela mesmo cobra No fio da navalha Em alguns momentos eu fui tralha Lá na escada foi mil cargas Sem deixar falha Sem vacilar ou encubre canalha Sempre na foto pesada Desesperada Sempre com os papo de morte Pendente Com ferro presente Whisky balada Bó é mulher O dinheiro me deixa doente Receptação 180 Reflexo irmão Cadeia nojenta Isso não é pra nós não Mas a minha ferramenta Eu não tirei da mão Sabe lá vai quem entra Eu ia pro culto de peça Pedir proteção Em qual for minha sentença E vai no livramento que eu tive E se não fosse o rap Dê-me livre Eu só seria mais um Só minha mãe poderia Te contar o meu final triste Não estou mais o DK Minha família Forte abraço Xuxinha Que fortalece o brinquedo Pra festa das crianças carentes Que hoje me abraça e me cobra Tio quando é que tem roda Porque eu falei que ia tomar Mas não foi de pistola Eu voltei pesadão Rap e hop na escola Os verme fica boladão Que eu não vendo mais droga Mas tô ciente Dois erros que eu já cometi E quem eu fui chorar Esse mundo me cobra E eu vou pagar E eu vou pagar Terro nenhum Terro nenhum Minha tropa é o bicho Terro nenhum Terro nenhum Terro nenhum Terro nenhum Minha tropa é o bicho Terro Caralho, mano Pesado Pesado, hein, mano Pedro Hansen Chegou foda, mano Vou escutar mais algumas vezes aqui Fazer aquela análise lá Demorou Aí, rapaziada Já fiz aquela análise lá E vamos que vamos O audiovisual, mano Pedro Hansen Muito foda Chegou no audiovisual Pesadíssimo, mano Gostei pra caramba De tudo que ele vai falando Das armas Vai aparecendo Polícia Aparece o símbolo da polícia A cocaína Aparece a nota Cheirando Enfim Mano, muito foda Só teve um erro, mano Putz, eu vi um erro Lá no Que A palavra que É que O E Aí tinha um I No lugar do U Talvez Só isso aí Demorou mais Muito foda Parabéns mesmo aí A todos os envolvidos aí No tropa Bem foda O instrumental Sofiat, mano Eu não conhecia esse irmão Porra Aí Chegou boladíssimo O instrumental Pura falta de sacanagem, mano Pesado mesmo Um pancadão Muito bem mixado Muito bem masterizado também Cê é louco, mano Tá de parabéns Instrumental É que deve ter sido tocado Esse aí tem cara De ser tocado Num teclado MIDI Enfim Num piano Sei lá Mas ele tocou em algum lugar, mano Achei foda Satisfação total O verso destaque Família Gostei muito das rimas do DK Mas o Lorde roubou a cena Pra mim, mano O Lorde, mano Chegou pesadíssimo No final E no refrão também Tá ligado? A rima destaque É do Lorde, mano A rima destaque Ele sempre com os papos De morte pendente Com ferro presente Whisky, balada Pó e mulher O dinheiro Me deixou doente Porra, essa rima Chegou muito foda, mano Parabéns ao Lorde Que, mano Chegou sinestro Técnica destaque, mano Que eu vou separar aqui Tipo, não é nem Alguém chegou Foda-se Eu não vou nem Não é nem técnica Que eu digo assim, mano Mas É que eu vejo muito sentimento, mano No que eles fazem Tá ligado? Todas as músicas do ADL, mano Eu acho que é muito sentimento Que eles colocam, mano Favela Vive Parte 2 E parte 1 também, mano Os outros sons Que eu ouvi deles Também chegou Muito foda No sentimento, mano É Não tem multisilar Punchline e tal Não tem essa pegada Tá ligado? Mas, mano Sentimento Os caras são pesadíssimo E no geral É isso aí, mano Mais um trampo foda Aí do ADL Eu já tinha certeza Que já tava nesse naipe, mano Cê é louco Todo mundo pediu aí Desculpa a demora, rapaziada Eu tava meio que sem tempo mesmo Tá ligado? Mas é isso aí, mano Audiovisual foda Instrumental foda Os versos em cima, mano Mais uma track foda aí E tem outra track deles Que eu gosto bastante Que se chama Na Vida Com Felp 22 Mano, essa track é muito pesada De verdade, mano Da hora Eu gosto muito dela Eu ouço ela direto, mano É... E é isso aí, mano Se você que gostou dessa análise Desse vídeo Aí deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker E vamos que vamos Porque é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau